É o meu rio grande do sul, céu, sol, sul, terra e cor Onde tudo que se planta cresce e o que mais floresce é o amor É o meu rio grande do sul, céu, sol, sul, terra e cor Diva, fala a satisfação de tu conseguir levar o congresso pra São Diarônia É um orgulho pra gente hoje levar o congresso tradicionalista Que é um dos maiores eventos do nosso estado Que é a eleição do nosso presidente, a posse dos coordenadores, a posse dos conselheiros E ainda leva junto um seminário de aprendizagem do estado do Rio Grande do Sul Então estamos orgulhosos em receber todo o estado em São Diarônia na segunda região Onde tudo que se planta cresce e o que mais floresce é o amor Onde tudo? Onde Mahó Onde kitchen Ondefe